E aí galera, pra quem tá chegando agora, deixa o like, vídeo simples e rápido Os produtos mais vendidos da Monetize, deixa o like e se inscreva, beleza? Eu tenho que fazer esses pedidos, mesmo não precisando tanto, porque senão o vídeo meio que não cresce, sabe? Perde o alcance, é uma coisa muito bizarra Beleza, e aqui os produtos mais vendidos da Monetize, galera, pra quem tá começando agora Alguns produtos aqui, você pode tá fazendo inscrição lá na monetize.com.br Talvez não estejam mais, porque assim, aparece um produto, cria outro produto Mas às vezes é a mesma empresa, entendeu? Às vezes é a mesma empresa Que nem esse daqui, Happy Hair, que é a ajuda de queda de cabelo, entendeu? Você pode entrar lá agora e talvez não esteja mais produto Mas vamos supor, na época quando tinha, né? Que foi no ano de 2022, no comecinho do ano, eu acho que eu fiz esse daqui Sem conto de comissão Segundo produto, Lift Detox Caps Também é pra emagrecimento Terceiro produto, Home Office Lucrativo Quarto produto mais vendidos na Monetize Cibutramia, esse daqui aparece e some Aparece e some Esse daqui ganha até 1.065 reais de comissão Porque assim, ele tem vários produtos Tem a caixinha de um produto Três e seis E tem umas com a quantidade maior, entendeu? Vamos pra se a pessoa quiser pedir pro WhatsApp Os caras mandam pra sua casa, entendeu? Se for família grande, né? Várias pessoas que querem perder peso, é isso aí O quinto é esse daqui também Outro grande também É do Charcão Mas esse daqui também era do... Ah não, o Ruiter era o outro produto, sabe? Um dos maiores vendedores também da Monetize Aqui ó, método Trader Milionário Entre os maiores produtos mais vendidos da Monetize, né? Esse aqui também, produto adulto É claro, né? Pau de cavalo gel Aumento, né? Das coisas aí Sétimo produto Esse aqui também Outro produto de emagrecimento também Emagrecimento é um nicho muito poderoso Pra qualquer iniciante Apesar de ser muito competitivo É porque tem dinheiro Esse aqui, ó Oitavo produto Super Green Slimmer Outro produto de emagrecimento também O contexto é o mesmo Você pode achar, ah não, mas emagrecimento E você vê um texto Controla o intestino Controla as tripas Tudo é pra emagrecer Resultado um só Emagrecer Esse daqui já é um pouquinho mais diferente Esse daqui é seguidores no Instagram, entendeu? Esse daqui é um dos serviços de marketing digital mais polêmicos Que divide opiniões na internet Porque é sobre a compra de seguidores no Instagram e no TikTok Que é assim Você compra seguidor Às vezes é uns caras meio aleatórios Que não vai nem seguir seu perfil, entendeu? Os caras vão saindo fora Conforme você vai postando conteúdo Vai saindo fora Por exemplo, você comprou 5 mil Daí volta só 2.500, entendeu? Porque a galera vai saindo Mas é só pra dar um up mesmo, entendeu? Pra dar um up Com o mês de carreira Mas eu não recomendo, sabe? Eu já fiz isso O dia que eu estiver falando lá na QI-Fi, né? Eu vou falar, ó Comprei seguidores sim Comprei mil, mas saiu tudo, entendeu? Só pra me fazer um teste Eu juro que eu falo isso Eu juro que eu falo quando eu ficar milionário Porque tem que ganhar um milhão, né? Ganhar a plaquinha lá de um milhão Beleza? Você tem que eu hidralizo Ali antes de chover Você daqui, sabe? Pelo que eu vi É um produto muito bom, entendeu? Pelo tipo de promessa Que ele tem O resultado que ele faz, entendeu? Muito bom, entendeu? Pra ajudar a analisar no cabelo Por exemplo Você tá com o cabelo mohado Daí você vai E passa ele no cabelo E dê ajuda, entendeu? No tratamento capilar Esse daqui é o Max Libid Gel Esse daqui, se eu não me engano Ele é uma amostra grátis Do atual Libid Gel, entendeu? Você compra o Libid Gel E você vende esse daqui É um produto que foi Mais vendido no Monetiz Acho que já tem uns 5 anos Já esse produto Eu falo 4 Porque foi o tempo Que eu tô no marketing digital Mas eu acho que deve ter uns 5 anos, mano Porque o nicho de sexologia Sexualidade é muito gigantesco, cara Muito gigantesco Quem entra nesse nicho É pra fazer, tipo, 100 mil suave Em um ano Em um mês, então Suave Esse daqui é do Finicaps Também a ideia é da redução de peso Também Essa necessidade de realizar dietas frustrantes Também Perder peso Esse daqui também Ele tem até uma premiação Pra afiliados também Super score guia Que é, vamos supor Que se tiver com o nome sujo Aí no Serasa Muito recomendado também, entendeu? Em décimo terceiro lugar Os produtos mais vendidos Da Monetize Esse daqui O décimo quarto É o Sem Pochete Outro produto de emagrecer também Outro produto de emagrecer Que é um nicho muito poderoso Outro aqui também, ó Fórmula de digitador online Esse daqui é um produto De você ganhar dinheiro em casa, entendeu? Digitando textos Igual esse aqui que eu faço, entendeu? Ganho dinheiro que você ativa aqui também Não é muito, mas ganho Entendeu aqui, ó Atendimento O suporte Nesse daqui São quase os trabalhos Que você pode fazer, né? Sendo o redator Atendendo o suporte Avaliando anúncios Ensina tudo isso daqui Curtir Comentar nas redes sociais E... Só não me engano Deixa eu ver se tem mais um aqui Cadê? E aqui É os cursos mais vendidos Da Monetize também Mas Eu vou deixar o link Na descrição Pra você estar vendo o resto Obviamente Que esse daqui É só um artigo Um vídeo, né? Pra você estar conhecendo o canal E eu vou postar vídeos Periodicamente Como eu tava fazendo Porque eu tava no blog E... E é isso aí Até mais E tenha uma boa noite Bom dia Boa tarde Pra você que está vendo agora E se inscreva no meu canal E deixa o like Até mais E obrigado E aí E aí